Música Na quartas de final, vai pegar esse mesmo central, o quanto que isso para o Santa Cruz acaba sendo um ponto muito positivo, já que venceu aqui, e facilita na preparação da semana do time. Boa noite, já. Não, não, o jogo hoje foi uma preparação para o jogo de hoje, nós vivemos intensamente esse jogo de hoje, jogo muito difícil, onde a gente, graças a Deus, a gente conseguiu mais uma vitória muito importante. E isso, essa vitória, a alegria, é lógico que a gente tem que estar contente com essa vitória, sem dúvida, é importante, mas a partir da reapresentação, o próximo jogo é um outro jogo, é um novo jogo, ter mais nada que nesse jogo aqui possa influenciar no outro. Se nós criarmos as atitudes novamente, as positivas que criamos hoje, aquelas situações que possam ser melhoradas, a gente poder ter bem o cuidado em cada detalhe para melhorá-las, para que a gente possa viver esse jogo com muita seriedade, com muita concentração a cada dia, até chegar no dia de domingo, e esperamos, né, crescer disso, e já convido também o nosso torcedor para estar ao nosso lado, comparecer no Arruda, porque juntos, né, juntos, juntos nós conseguimos ser mais fortes para buscar essa vitória e o tão sonhado acesso para a Série D, e junto com esse acesso, outras coisas também que o Santa Cruz vai conquistando, e precisamos nos concentrar bastante, trabalharmos muito essa semana para esse novo jogo contra a equipe do Central. Então, mas, diante do Afogados, as principais jogadas do Santa Cruz surgiram de bolas alçadas na área. Hoje a gente viu um time diferente, valorizando mais a posse de bola, tocando, conseguindo envolver e chegando de pé em pé. Eu gostaria que você falasse dessa mudança do jogo do Afogados, dessas bolas alçadas na área, para um jogo mais técnico aqui, de toque de bola e de passes aqui no Lacerdão. Cada adversário, a gente tem que estudar os adversários, né, a gente procura fazer o melhor, como treinador, junto com a comissão técnica, né, a gente tem que procurar ver o que o adversário tem, que são coisas fortíssimas, que a gente tem que procurar neutralizar, e também onde a gente possa, porventura, ter algum proveito em alguma situação. Isso durante a semana a gente analisa, treina, trabalha. É claro que você não tem a receita de sucesso, ninguém tem, mas eu vejo que o trabalho, a conscientização e a repetição de trabalhos te leva a próximo ao quê? Menos erros, mais acertos. E cada equipe tem suas características, né, dos nossos adversários. Uma situação foi jogar com o Afogados, né, outra situação diferente hoje é com a equipe do Central, e também a gente já sabe que outra situação diferente vai ser o próximo jogo, que retorna o lateral direito, deve retornar o zagueiro também. Então, vai ser outra situação que a gente tem que agora, durante a semana, todos nós juntos trabalharmos para essa partida que é tão difícil e de tanta importância que vai ser no próximo domingo, e por isso que hoje a gente abdicou a estar mais com a bola, de fazer com que o adversário viesse mais, buscasse a bola e nos proporcionasse algumas condições melhores na parte final, no último terço. Oi, Tamar, a última grande campanha do Santa em um campeonato pernambucano foi sob seu comando em 2020, e não é segredo para ninguém que o seu bom trabalho em 2020 também lhe credenciou a voltar. Que similaridade você vê do grupo atual que você comanda com aquele grupo que foi finalista daquele campeonato pernambucano e por um capricho do futebol não terminou com o troféu? Olha, eu sei que vocês e você, que é um analista de futebol também, são grupos totalmente diferentes. Características de alguns atletas, nós tínhamos daquele grupo hoje apenas o Totti, e então você muda todo um, não 11, você muda todo um grupo, e aquele grupo sem dúvida é um grupo muito bom de comandar. E esse grupo aqui, eu me identifico também muito com eles, por quê? Porque é o trabalho do dia a dia, eles correspondem ao trabalho do dia a dia, o profissionalismo deles em corresponder ao trabalho, as exigências que a gente procura colocar para eles. Mas eles entenderem, como eu sempre falo, entenderem que isso é o resultado positivo para eles, individual e claro, no coletivo. E estou muito feliz com esse grupo, porque essa competição e tudo que a gente projetou nesses nove jogos e a campanha que está sendo feita, em primeiro lugar é a Deus, que eu agradeço, e aos atletas. Porque quem executa são eles, como eu já disse na entrevista anterior, quem executa eles, quem está preparado, determinado a fazer, são eles. Então, a minha gratidão a eles é muito grande e me sinto muito honrado em ter esse grupo sob o meu comando e poder estar também, muito honrado em estar vestindo mais uma vez a camisa de Santa Cruz. Professor, falando sobre a partida, o Santa Cruz teve o central e vai ter o central na próxima fase, mas foi um time que faltou algumas peças importantes. Diante disso, mesmo com a vitória, com esses desfalques, o Santa Cruz leva alguma vantagem para a Ruda? Não, jamais eu vou estar falando em vantagem. A vantagem pode acontecer dentro do campo, para qualquer lado. Então, o favoritismo cabe às vezes a vocês, que são grandes profissionais da imprensa, a falar disso, um ou outro comentar sobre isso. Mas eu tenho, como sempre falo, a gente tem a humildade, não é que você queria ser inferior aos outros. É a humildade de você reconhecer que cada jogo é uma história. Então, o outro jogo é outra história, uma outra preparação. Ah, você tinha alguns jogadores ausentes. Mas, como também eu sempre ressalto, a gente fica triste por não tê-los hoje, mas, em contrapartida, aqueles que entraram me deixaram feliz porque executaram um bom trabalho. E, da mesma forma, o adversário nosso também, hoje não teve o lateral, não teve o zagueiro. Então, contratou um jogador agora, já faz 15 dias que hoje jogou. Então, a gente sabe que cada jogo é uma dificuldade. Cabe agora a nós nos prepararmos bastante, muito mais, tendo sempre como a gente tem. Uma semana leve, alegre, responsabilidades a gente tem. Mas, ela não pode exceder um limite para que a gente possa fazer as coisas com consciência para, no próximo domingo, viver esse jogo com toda a intensidade e sabedores do que a gente precisa durante o tempo que o árbitro der para que a gente chegue no nosso objetivo. Obrigado, professor. Gostaria que você falasse do Gilvan. Se a atuação do Gilvan foi aquela que você já conhecia do atleta, de posicionamento dentro de campo, ou se você utilizou essa partida para utilizar uma outra função tendo em vista elenco e até mesmo para que você pudesse analisar alguma outra situação, algum outro posicionamento tendo em vista que você já conhece o jogador. O Gilvan é um jogador que tem uma qualidade técnica apurada, é um jogador que tem um cabeceio também bom, mas também tem as suas qualidades, né, que você consegue segurar, sustentar bem a bola. Então, sabe construir também um jogo apoiado. Para fazer isso, a gente precisava também ter uma situação diferente de poder tocar a bola para que ele possa exercer isso, né, as características que ele tem e não perder também a velocidade como a gente tinha com o próprio João Pedro, com o próprio Thiaguinho, que são jogadores de velocidade, para, numa bola de profundidade, para ele também ter essa presença diária. Mas criar situações também para que ele pudesse render mais. Então, a gente sempre procura fazer com que todos se sintam bem. Especificamente, estou respondendo sobre o Gilvan, mas eu falo isso num contexto, para que todos eles se sintam bem e que o futebol, a característica de cada um, possa aparecer, possa evoluir. E agora, tudo isso a gente agora comenta, analisa, vê, explica para eles, orienta a eles, os atletas, o que foi que poderia ter sido diferente, o que foi que eles podem fazer diferente pela capacidade que têm. Claro, aplaudi-los pelo aquilo que eles construíram durante o campeonato e mais uma vez hoje aqui, na cidade de Caruaru, contra a excelente equipe do Central. Oi, Itamar, você falou que vantagem dentro das quatro linhas, você prefere ir na humildade nesse jogo do fim de semana contra o Central. E a diretoria e o próprio presidente Bruno Rodrigues já falaram aqui que vão tentar a liberação do anel superior, para ainda aumentar a capacidade do Arruda para esse jogo tão importante diante do Central. O que tem ao lado uma torcida tão apaixonada como essa que você já fez questão de elogiar várias vezes, num jogo único mata-mata? O que faz diferença, de fato, na cabeça de um atleta profissional? Olha, essa parte de liberar, a gente torce para que libere, porque todos os estádios são construídos para que estejam cheios, e isso eu acho fantástico. E esse torcedor de Santa Cruz é algo diferente, fantástico. Agora, quem é o jogador que inicia uma carreira lá na base, seja um armador, ou seja, até mesmo uma divisão de base, que não sonha em chegar num jogo de uma envergadura dessa, num estádio como é o do Arruda, e 30, 40, 50 mil pessoas. Eu acho que é um sonho de... Até eu estou olhando lá no fundo agora, aqueles meninos que estão jogando bola lá, eu fico imaginando eles no futuro, é um sonho que eles talvez tenham. Então, é um momento de um sonho, e de realizar esses sonhos. Mas, isso tem que ser com responsabilidade, com a consciência, com saber como proceder, o que fazer. Não é a torcida que vai fazer você ganhar o jogo, pelo contrário, ela ajuda nós muito, demais. Mas a gente tem que fazer as coisas acontecerem dentro de campo, para que essa torcida nos ajude, nos incentive cada vez mais. Então, é isso que a gente vai procurar, desde já falamos isso no vestiário, e é o que a gente vai estar, dia a dia, conversando e trabalhando com o nosso grupo. Obrigado. Então, é isso que eu vou deixar. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí